You defy the god of war! O quê? Você deve tá brincando! Pensa que não sei qual é a sensação! Aqui é o Wolverine falando, toma tenência na vida de fora! Não contavam com minhas tuas? Hello and this, you're the best, you're the best, you're the best! Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos! Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos! Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos! Sou eu, Robson Alencar! Eu faço parte da equipe de locutores da produção comercial da Rede Globo, juntamente com o Ricardo Juarez, o Gutenberg Barros, e a gente tá aqui pra matar um pouquinho da curiosidade de vocês a respeito do nosso trabalho! Apoio combustíveis e do Brás, o sonho de consumo de todo o carro! Eu gravo as vinhetas do Jornal Nacional, Fantástico, entre outras! Uma das que eu gravo que as pessoas mais reconhecem é aquela Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos! Toreza, credibilidade e segurança em orientações e atendimentos médicos de emergência! Eu trabalho como locutor aqui também, junto com essas feras, tá? E dentre os trabalhos que eu faço tem, por exemplo, Bom Digue a Brasil, oferecimento! Videoshow, oferecimento! E por aí vai, novelas também! E estamos aqui pra mostrar um pouquinho do nosso trabalho pra você, tá? Eu sou locutor, há um bom tempo, faço os eventos esportivos da casa, a minha voz também tá associada ao carnaval e outras produções! A temporada 2011 da Stock Car Brasil chega à última etapa e a briga pelo título pega fogo em Curitiba, não perca! Fora a locução pra Rede Globo, eu também gravo publicidade, gravo vídeos institucionais e gravo dublagem também, tem vários personagens que eu faço Tem um cara chamado Johnny Bravo que fala assim Hop, hop! Ah, nossa, que sinistro! Julie! Sim, Johnny! E aí, você não vai ficar parecendo com a sua mãe, não é? Como é que é? Porque você é muito gata, mas ela é... Tem também o Melman do Madagascar, a girafa, que é... Glória, cadê você, Glória? Cadê o Alex? E vários outros personagens que eu também dublo e gosto muito de dublar Emprestei minha voz pra Harrison Ford, emprestei a minha voz pro Dennis Quaid, William Shatner e por aí vai São muitos anos de profissão, graças a Deus Lembra quando eu tinha seis anos? Você e seu irmão entraram num prédio vazio pela janela do porão? Você me faz muito feliz Tá, sei, quero por escrito Uma das melhores coisas de trabalhar na produção comercial da Rede Globo É que isso tudo se transforma numa grande vitrine pra publicidade Afinal de contas, quem é que não gostaria de ter uma das vozes que grava pra Rede Globo Veiculada ao seu produto? Fantástico! E graças a tecnologia, eu, o Gutenberg e o Ricardo Cada um de nós tem em casa o seu home studio E nós gravamos pra todo o Brasil Então já emprestei a minha voz Pro Uma das coisas... Você me conhece? Não, não 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 Pora A A A A Tchau, tchau.